Dores e clientes, olha esse carro que coisa linda, esse é o Honda City 2015, acabei de colocar uma película sobreposta aqui, fiz um trabalho sobreposto em outro material já, que tinha películas de segurança no carro, tá? O para-brisa também eu coloquei uma película de entrada da Sun Protect, o carro ficou lacrado e lindo, e o mais surpreendente, quando você faz uma película sobreposta com a Sun Protect, você tem uma ótima surpresa, a visibilidade, o carro fica muito mais visível, olha isso, olha a visibilidade, é o carro que ajuda também, tá? O carro tem ótima visibilidade e o carro tem vidros com ótimo, ótima qualidade, então dá essa percepção, é totalmente escuro por fora e totalmente claro por dentro, quem gostou curte, compartilha, se inscreva no canal, Honda City 2015 ficou lindo, Valeu galera!